Poxa, eu não estava a brincar. Eu pedi-se bem a minha filha. Ai, Dona Alê, tenha calma. Fogo, a minha zona não vai ao lado nenhum. Está lá em cima no quarto a dormir. A senhora tem que acalmar os seus nervos. Tenha certeza que não se importa que eu vá sair agora. Não, pode ir. Eu sirvo o pequeno almoço. Obrigada, Dona Alê. O meu carolito está tão triste, tão triste, mas tão triste com a morte do patrão dele. A senhora acredita que ele até me enviou um M.M.S. com a carinha do Pirrote. Carinha de quem? Do Pirrote, aquele bonequinho que tem aqui uma lagriminha. O Pirro. Foi o que eu disse. Bom, eu vou-lhe lá limpar essa lágrima. Com a senhora. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu já te lo tiramos.